Vamos falar sobre a Black Friday do GRAM e calma, eu vou aqui tentar ser mais objetivo possível. O que eu vou te mostrar aqui? As opções para... tem muita opção, às vezes você pode ficar um pouco perdido. Ah, qual opção eu posso escolher? Então vamos falar sobre as opções que você tem, rapidamente. Vamos falar um pouquinho sobre o GRAM, para que tipo de perfil ele é, porque talvez ele não seja a sua melhor opção. E vamos falar sobre os descontos, lembrando que os descontos já estão na descrição e eles mudam, né? Até a Black Friday, provavelmente passando a Black Friday eles vão mudar muito, eu vou falar sobre os valores de hoje, que eu estou gravando o vídeo, mas com os links você vai ter o valor atualizado. Bom, deixa eu já ficar aqui pequenininho, estamos na página da Black Friday, acho que eu vou aqui para esse canto, né? Primeira coisa que você tem que entender, você tem duas opções de comprar os cursos do GRAM, a assinatura, que você pode ter acesso a todos os cursos e para quais pessoas eu indico essa opção. Para aquelas pessoas que, ó, eu quero fazer o concurso da Caixa, mas depois eu quero fazer um Banco do Brasil, quero fazer uma Receita Federal, mas depois eu quero fazer a CFAZ do meu Estado, eu quero fazer para procurador, mas também quero para juiz, para pessoas que estão procurando vários concursos na mesma área. Mas se você já tem, claro, a assinatura ilimitada, ela é um pouquinho mais cara. Se você já tem um concurso que você quer, daí você vai aqui no concurso, ó, e escolhe o concurso que você quer. Daí vamos supor aqui tem algumas opções já, o concurso nacional Unificado, PM do Pará e tudo mais. O cupom, neste momento que eu estou fazendo o vídeo, está de 40% de desconto nos cursos, pacotes ali isolados. Então você vai comprar só o da Receita, só o da Caixa, só o do Correio. E, beleza, tem acesso àquele curso e tudo o que ele oferece. Já a assinatura ilimitada, ele tem mais opções. Vamos já falar sobre as opções da assinatura ilimitada. Primeiro você tem a opção da assinatura social. Ele já vem aqui, muita gente se confunde, já vem aqui no azulzinho na plataforma, eu vou tirar. O que é assinatura, e vou botar de novo, o que é assinatura social? A assinatura social são descontos que o GRAND dá para aquelas pessoas que estão cadastradas nos programas sociais do governo. Eu nem sei mais se é Bolsa Família o nome, mas Bolsa Família da Vida, ou seja, qual for o nome. Então você, e daí nós temos três opções. Temos a assinatura ilimitada vitalícia, você paga ali um valor e para o resto da vida, teoricamente, né? Você tem acesso aos cursos do GRAND, você tem a assinatura de um ano, que você vai ter acesso a um ano, e de dois anos. Além disso, você tem a assinatura individual, que é só você, a social, que pode ser você e um amigo, e a amigo social, que são até quatro amigos que podem pagar juntos pelo pacote. Esse aqui é o valor, com 75% off, da assinatura por um ano, com o plano do governo, né? Assinatura social, tá? 12 vezes de R$ 49,00, 12 vezes de R$ 64,00 e 12 vezes de R$ 109,00. Agora, se você não tem nenhum plano social do governo, você sobe um pouquinho, tá? 12 vezes de R$ 89,00, é individual, daí você tem a opção de dupla, de R$ 99,99, com amigo R$ 149,00. Aqui, ó, teoricamente, até amanhã dura essa promoção. Também tem a opção de assinatura mulher, que é pra mulheres, ó, que tá um pouquinho mais barato, R$ 84,00, R$ 94,00 e R$ 142,00. Vamos ver a ilimitada pra toda a vida, ó, se você tá, neste momento, se você não tá em nenhum programa social, você paga 12 vezes de R$ 169,00, mas você tem acesso pro resto da vida, 10 anos você tem acesso aí pra curso. Dois usuários 234, quatro usuários 269. E se você pegar aqui a de dois anos, você vai pagar 12 vezes aqui de R$ 79,00, mas você vai ter acesso a dois anos, né? Vai ter o dobro de acesso, daí a dois usuários 99 e quatro usuários 149. Bom, entendendo isso, que temos a vitalícia, a de um ano e a de dois anos, tem a opção de assinatura social, isso aqui é a social, né? Vamos pegar a outra normal, ó. Bom, você pode, tô deixando o link, você pode brincar ali e ver as opções. Pra qual que eu recomendo? Olha, se você quer fazer, ó, tô estudando pra Receita Federal, é um concurso difícil, mas o fisco é interessante. Pensa aqui na ilimitada, você vai ter aí durante muito tempo acesso aos cursos, ok? Bom, aqui a assinatura social você tem como funciona, você tem aqui as vantagens do GRAN, né? Primeiro, você tem audiobooks, que você tem disponível pra você, o gerenciador de estudos aqui, que ajuda você a mostrar como você tá estudando, é muito legal. Você tem um aplicativo de questões de concursos, que é muito interessante. Isso aqui não são todos os cursos que dão, então se você comprar o curso individual, talvez você não tenha acesso a todas essas informações. Tem o edital em questões, que pega o edital e faz questões dele. Dá pra conciliar, é uma ferramenta muito interessante. Ela mostra, tipo, você tá lá estudando, ele tá anotando o seu desempenho e de repente sai um concurso parecido. Ele mostra o quanto você já estudou desse novo concurso, porque de repente você já estudou 70% do novo concurso sem nem saber. Daí tem o aplicativo pra desktop e lê em questão, que pega a lei e faz questões específicas. Você tem 30 dias de garantia, ou seja, se você não gostar, eles devolvem o dinheiro. Bom, eu acho que é isso que tem mais. Tem fórum de dúvida com os professores, é muito importante isso. Daí tem as carreiras, deixa eu ver se tem aqui alguma coisinha. E tem muitos depoimentos que é interessante, até pra dar uma motivada, de quem estudou pro GRAM e passou. Esse aqui, Alexandre, teve oito aprovações. Essa aqui passou na Polícia Federal. A maior nota num concurso do INSS. INSS, tem aqui várias pessoas dando seu depoimento e isso é interessante pra motivar. E pra quem que eu indico o GRAM, que eu prometi, né? O GRAM, eu indico pra pessoas que estão iniciando na carreira de concursos e precisam criar uma base. Então, são pessoas que ou nunca estudaram, ou estão começando a estudar pra concurso público, precisam uma linguagem. A linguagem do GRAM é muito amigável. Então, ele tem uma linguagem amigável, uma metodologia amigável, aulas dinâmicas e bons resultados. Pra essas pessoas, eu indico o GRAM. Então, eu tô deixando o link aí da Black Friday na descrição. E eu tenho parceria com o GRAM, né? Tenho descontos. Se tá fora da Black Friday, dá uma olhadinha também, porque tem descontos mesmo fora da Black Friday. Tanto pra assinatura, quanto pros cursos individuais. Bom, tá aí uma excelente opção pra você. Aproveite, economize e estude, seja aprovado. Vamos comemorar juntos essa aprovação. Abração. Sucesso.